E a cor amarela vocês vão ver, gente, ela traz muito mais aconchego. Tem lugares assim que eu acho fundamental, por exemplo, o quarto, sala de estar, que vocês querem aquele clima mais aconchegante, assim, pra relaxar mesmo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração, com dicas e inspirações pra vocês. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Damares, arquiteta. Damares, conta um pouquinho mais de você, se apresenta pra galera. Oi, gente, meu nome é Damares, eu sou arquiteta e designer de interiores e trabalho projetando o lar das pessoas pra tornar eles mais aconchegantes, mais confortáveis. Tem um canal aqui no YouTube onde eu falo sobre dicas de decoração e um perfil no Instagram onde eu compartilho várias inspirações de decoração, os meus projetos autorais. Bom, gente, pra esse vídeo eu pensei em um tema super especial, vamos falar sobre iluminação, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, inclusive o que vai pautar o nosso vídeo é que o roteiro vão ser as dúvidas de vocês. Então, eu quero começar com a dúvida da Emily aqui. Como deixar ambientes que não recebem a luz do sol com uma iluminação mais natural? O que eu recomendaria nesse caso? Não aumentar a iluminação, os pontos de luz, não faria isso. Um dos exemplos, né? A gente fazer um rasgo nesse ambiente com uma iluminação indireta com fitinha de LED e aí você colocar uma fita de LED que ela tenha bastante fluxo luminoso, que é uma medida de iluminação que a gente tem. E aí eu recomendaria você colocar um exemplo, né? Um rasgo nesse quarto com essa iluminação indireta e uma fita de LED no mínimo de 1800, 1600 lumens, que aí ele vai iluminar bastante esse quarto, seja durante o dia ou durante a noite também. Esse rasgo tem que ser feito no gesso, né? Isso, rasgo feito no próprio gesso. Ele faz um rasgozinho assim de 15cm mais ou menos, né? O gesseiro, o embute e a fita de LED lá. Então isso é uma coisa que vocês têm que considerar também. Caso vocês tenham a opção de colocar o gesso, tá? Vai diminuir um pouco a altura do pé direito de vocês. O que é o pé direito? A altura do piso até o teto. Então se vocês forem colocar esse gessinho com a iluminação ali embutida, considerem isso. Outra opção que tem também seriam os trilhos, né? Hoje em dia os apartamentos estão vindo com o pé direito, que é essa altura do piso até o teto, cada vez menores. Então não são todos os casos que eu recomendo fazer esse rebaixamento de gesso. Porque às vezes a pessoa tem, recebe da construtora um pé direito de 2,50, né? De altura. E aí ela vai fazer o rebaixamento com gesso, que vai ter 15cm no mínimo. Esse pé direito vai pra 2,35, 2,40 muitas vezes. E aí fica um pé direito muito baixo. Tem iluminações que ficam super legais sem precisar do gesso. A minha dúvida é como escolher a iluminação a depender do ambiente. Por exemplo, a iluminação da sala deve ser diferente da sala de jantar, que deve ser diferente do quarto, porque os cômodos têm propósitos diferentes. Como escolher a iluminação de cada um desses ambientes? Tem muita diferença sim, porque a iluminação, ela tem que pensar, né? A gente tem que pensar no uso. Então o uso que a gente tem na sala, na sala de TV e sala de estar, por exemplo, são super diferentes. Na sala de jantar, o que é interessante? A gente ter um pendente sobre a mesa de jantar pra iluminar as refeições. Na sala de estar, a gente ter, de repente, uma luz indireta. Eu gosto muito de trabalhar com a luz indireta, eu acho ela bem mais aconchegante. Então, assim, evitar pontos de luz em cima da televisão, colocar mais na lateral. E aí nos quartos, eu acho bem importante a gente fazer esse uso da iluminação indireta mais ainda, ter essa preocupação. Porque o quarto, ele é um ambiente de descanso, né? Então a iluminação, ela precisa ter cenas que venham ser propícias ao descanso. Então, assim, você colocar, a gente falou, né? Sobre o rasgo na lateral, evitar o uso de esporte diretamente na cabeceira, porque essa luz, ela é uma luz direta, acaba muitas vezes causando incômodo, né? No rosto das pessoas. Caso venha usar uma luz na cabeceira, eu sempre indico a mini de croica, mas nunca de croica, par 20, essas lâmpadas que são mais de foco geral. E uma outra iluminação também que eu gosto muito dos quartos são abajur, arandelas, que são essa luz mais difusa, mais aconchegante pra gente usar nesse ambiente que é de descanso. A gente pode dizer, por exemplo, no quarto, que dá pra dividir, então, por exemplo, uma iluminação de cabeceira, que daí a gente pode seguir pra essa linha de um pendente ali do lado, ou um abajur, ou aquela de parede. E uma iluminação mais geral do quarto, seria isso? Sim, exatamente. Hoje em dia, eu acabo usando, não uso tanto mais, assim, não uso mais com muita frequência, aquele ponto no meio do quarto. Eu ilumino, por exemplo, as laterais da cabeceira, que às vezes o cliente, né, quer uma luz pra ler um livro, ou até mesmo pra deixar aquele climinho gostoso de hotel, sabe? Às vezes a gente tem no hotel aquele abajur, aquela arandela do ladinho da cama, e fica uma luz muito aconchegante pro quarto. E aí, claro, lembrando, se tiver, né, um roupeiro, guarda-roupa no quarto, aí a gente coloca, geralmente eu uso par 20, que é uma luz mais geral. É uma em cada porta do guarda-roupa. Ah, interessante. Sim, que daí dá um apoio ali na hora que a pessoa vai se vestir, tem a iluminação bem em cima dela ali. Iluminação perto do espelho do banheiro, manda dicas. Quando o banheiro, ele é mais social, mais decorativo, lavavos, geralmente eu coloco uma AR70, uma luz mais decorativa no centro da Cuba. Agora, pra um banheiro que ele tem mais uso, vamos supor, a esposa, né, a mulher vai se maquiar no banheiro, por exemplo. Um banheiro de casal, um banheiro social. É isso, um banheiro de casal, a gente sempre usa aquela luz de foco frontal. E aí pode ser as arandelas, uma de cada lado do banheiro, pode ser o próprio espelho jateado, que aí ele tem uns fachos de luz, assim, na frente do espelho, ou até mesmo a fitinha de LED embaixo, por trás do armário, em cima e embaixo, que aí já dá essa iluminação mais homogênea pro rosto, né, que é boa pra maquiagem, pra se barbear. É uma luz que preenche inteiro o teu rosto, né, não fica aquelas sombras horríveis que te deixam com o nariz enorme, coisa assim, né, amor? A gente tem duas vertentes. Acaba que o painel de LED, aquela luz central, ele é um recurso da iluminação mais econômico. Quando você quer iluminar mais, né, você evita o rasgo, evita as fitas de LED, que acaba que elas acabam onerando um pouco. Então, se você quer economizar, por exemplo, o painel de LED, ele vai atender super bem, vai iluminar bem o espaço, mas não vai ter aquele efeito. E aí, se a pessoa, né, ela quer trabalhar mais a iluminação, aí os rasgos, essas luzes mais indiretas, vai atender super bem o quarto dela. Quarto o ambiente que ela for usar. E agora me responde uma dúvida aqui que também chove de perguntas. Iluminação branca ou amarela? Eu vou falar o que eu, como profissional, recomendo e especifico nos meus projetos. Hoje em dia, eu não uso em ambiente nenhum a luz branca. Nem na cozinha, nem na área de serviço, em nenhum ambiente da casa eu uso a luz branca. Só uso a luz amarela. E aí, muitas vezes acontece, né, das embalagens, e tá escrito assim, ai, luz amarela, amarela fria. Ter essas nomenclaturas diferentes, assim, na embalagem. Então, a maneira mais fácil que eu recomendo as pessoas fazerem é ver lá no rótulo na embalagem da iluminação da lâmpada, né, um número, na verdade, e aí você busca por 2.700 ou 3.000K, que aí não tem erro. O 2.700 e 3.000K é a lâmpada amarela. Se você quer um amarelo mais, não tão amarelo assim, vamos dizer, você vai pro 3.000K. Então, eu quero ver qual que é o teu conselho pra Caroline aqui. Posso colocar sua iluminação fria em todos os cômodos da casa? Meu marido não gosta da quente, ele tem pavor da iluminação amarelada. Então, Caroline, na verdade, a maioria dos maridos tem essa cultura de achar, de gostar mais da luz branca. Isso vem muito porque a maioria deles pensam que a luz, quando é branca, ela ilumina mais que a luz amarela. E, na verdade, a luz branca e a luz amarela iluminam a mesma forma. O que vai dizer realmente o quanto que uma lâmpada ilumina é o lumens, né? Tem relação com a potência, mas eu sempre aconselho a olhar o lumens daquela lâmpada. Então, no caso de uma lâmpada amarela que tem, por exemplo, 800 lumens, né? E uma lâmpada branca que tem 700 lumens, a luz amarela de 800 lumens vai iluminar muito mais que aquela lâmpada de 700 lumens. Então, não tem relação da cor da lâmpada, se a lâmpada amarela ilumina menos que a branca. E aí, é importante você explicar isso pra ele, né? Sim, e a cor amarela, vocês vão ver, gente, ela traz muito mais aconchego. Tem lugares, assim, que eu acho fundamental, por exemplo, o quarto, sala de estar, que vocês querem aquele clima mais aconchegante, assim, pra relaxar mesmo. Dicas de como usar a luz fria e a luz quente no mesmo ambiente. Então, eu acho que no teu caso, entra bastante na penteadeira, né? É, exatamente. Em penteadeiras, na verdade, é o único caso que eu recomendo misturar essa lâmpada. E aí, nos demais ambientes da casa, é até uma dúvida também que eu recebo com frequência. Ah, às vezes o ambiente é integrado, a cozinha com a sala, eu posso misturar a luz branca com a luz amarela? Eu recomendo a não utilizar. E hoje em dia, né, os apartamentos, eles estão com os espaços cada vez menores. Então, a cozinha tá muito próxima da sala, tá muito próxima da lavanderia. Então, você ter essa divisão de lâmpadas, de cores de lâmpadas, é muito ruim. Não fica um ambiente harmônico, agradável. Então, é interessante... A gente nota essa quebra, né? Exatamente. A luz branca até uma parte do cômodo e depois tem a luz amarela. Exatamente. Vamos pra pergunta da Priscila. Gostaria de saber sobre a iluminação com trilhos, se é necessário outros pontos de luz no mesmo ambiente. Então, Priscila, vai depender muito do espaço. Geralmente, isso é até um exemplo aqui da minha casa, né? O meu apartamento é alugado e aí, pra modificar a iluminação, eu optei por colocar os trilhos, né? Já que a gente não precisa fazer rebaixamento de gesso. A minha sala, que não é muito grande, só um trilho de 2 metros com 4 spots, eu coloquei par 20, ilumina super bem. E aí, eu tenho um pendente em cima da mesa de jantar. Não precisa mais de nenhuma iluminação na sala. A sala fica super bem iluminada. Então, assim, os trilhos, eles podem sim iluminar super bem o espaço, aí depende do tamanho, né? Que é quantos spots você vai colocar. E outra coisa que ela pode fazer é uma iluminação de apoio, também uma iluminação mais baixa. Por exemplo, uma luz de, sei lá, uma luminária de piso do lado do sofá, ou um abajur, uma luminária de parede. Porque isso acaba criando um clima bem aconchegante no ambiente, essas iluminações em lugares estratégicos. E deixa aquela iluminação do trilho realmente pro uso, né, do ambiente. Na cozinha, aí depende, né? Se a pessoa tem um rebaixamento de gesso, a luz que geralmente, hoje em dia, eu uso, né? Eu gosto muito do perfil linear, que ele tem uns 2 centímetros, às vezes tem até mais fininho que isso. E eles iluminam muito bem. Aí tem perfil de 1 metro, perfil de 2 metros. Então, pra luz geral da cozinha, eu gosto de usar esse perfil linear. Eu uso muito, na verdade, embaixo do armário aéreo. É uma fitinha de LED que a gente faz uma cava no móvel, embute essa fita. E ela auxilia muito ali na iluminação, quando a pessoa vai cortar os alimentos, vai preparar uma carne, né? Ali na bancada da pia, ela é uma luz bastante funcional. Geralmente, é isso que eu coloco quando tem o rebaixamento de gesso. Quando não tem, a gente usa muito também essa luminária de sobrepor. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas luminárias, com essas lâmpadas, né? Porque na cozinha é um ambiente de trabalho, né? Que acaba, às vezes, fritando, fazendo fritura, assando. Tem esse vapor e aí pode criar uma manutenção, às vezes, desnecessária. Agora vamos para a dúvida da Sheila. Ambiente integrado com cozinha e sala, o que colocar? Então, Sheila, a gente começa enfatizando aquela harmonia com a cor da iluminação, né? É muito importante. Como eu já expliquei para vocês, eu uso só luz branca... ou luz amarela. E em ambientes integrados, principalmente, né? Ainda é muito importante, você que tem sala, cozinha e sala de jantar estar integrado, você ter essa harmonia com a cor da iluminação também. E outra coisa que é interessante a gente pensar, além da cor, o próprio modelo da luminária que vai ter, né? É interessante a gente ter uma conversa, principalmente em ambientes integrados, de sala, com cozinha, sala de jantar, com sala de estar, até para parecer que está na mesma casa, né? É, exatamente. Assim, eu não utilizo pendente, lustres, na sala de estar. Eu prefiro deixar o pendente para a sala de jantar, que acaba que ele delimita já aquela área ali da refeição, né? Então, ali na cozinha, a gente usar esses perfis, usar o uso dessa fita de LED no armário. Ali na sala de estar, né? Ou barra TV. Eu gosto de fazer um cortineiro iluminado, porque ele acaba iluminando bem o espaço com a fita que a gente usa. E deixa essa luz mais indireta também, os pontinhos. Você pode também fazer um rasgo no meio da sala de estar, de TV. Fica super legal também. Eu quero agradecer a nossa convidada super especial e convidar vocês também a conhecer o perfil da Damaris lá no Instagram e também o canal no YouTube, que tem dicas, assim, maravilhosas, que eu sempre também expio. Muito obrigada. Foi um prazer, Pamela. Eu amei a nossa conversa aqui sobre iluminação, que é um assunto que eu adoro. Foi muito legal o nosso bate-papo, a nossa troca. E obrigada pelo convite. Obrigada eu. Um beijo, gente. Tchau.